Amores, quanto tempo eu estava sem gravar. Eu já estava com saudade de gravar, de falar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos falar de coisas boas. Primeira coisa que a gente tem que falar é... Vamos falar a primeira coisa. Gratidão, meu Deus, gratidão, meu Deus, gratidão, meu Deus, gratidão, meu Deus pela vida. Fala aí, escreve aqui para mim, gratidão, meu Deus, pela minha vida. Gratidão, meu Deus, pela minha saúde. Gratidão, meu Deus, pelo meu trabalho. Gratidão, meu Deus, pela minha família. O que mais você tem para falar gratidão? O que mais? Lembre-se, quanto mais você é grato, mais coisas boas acontecem na tua vida. Agora vamos ver aqui para os milagres de todo dia, né? Que esse canal todo dia recebe mensagem de milagres. Todo dia. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que temos aqui. São tantas coisas lindas. E quando acontecer alguma coisa com você, por menor que seja, você me conta. Não deixa de contar, não. Quando é dinheiro, uma coisa muito alta, assim, eu não falo, não divulgo. Os nomes, eu troco os nomes, né? Você pode até falar assim, Eliane, colocar entre parênteses e falar assim, Eliane, não quero que seja divulgado. Isso é raro acontecer, né? Raro. Mas você pode mandar mensagem e falar, Eliane, não quero que isso seja divulgado, tá? Mas, de qualquer forma, eu não vou falar seu nome. Aqui. Aqui, a maravilhosa está falando aqui, né? Vamos chamá-la de Carmen. Espetacular. Minha maravilhosa está saindo dinheiro de todos os lados. Gratidão, gratidão, gratidão. Te amo. Eu também te amo. Aqui, ela fez a oração do segredo, oração do segredo em 21 dias, que tem aqui no canal, tá? Mas ela já faz também o puxão de energia do dinheiro. Vamos lá. Eu gostei muito que uma moça falou hoje pra mim assim, Eliane, eu tenho sete dias que eu estou fazendo o puxão de energia. E estou em primeiro lugar de vendas do local onde eu trabalho. Olha aí. Dá um parabéns pra essa moça. Ela ficou em primeiro lugar de vendas. Ela só tem sete dias fazendo o puxão. Vamos lá. Voltei para falar para todos. Esse aqui, ele não esconde, não. Ele quer falar pra todo mundo. É o Eu Pidi o Teles. Olha aqui. Voltei para falar pra todos. É incrível como funciona. Meu segundo dia é meu segundo dia. E já funcionou. E já funcionou. E está só começando. Eu comecei a puxar energia. A fazer o puxão da energia do dinheiro. Prosperidade, alegria e glória. Por ter me concedido a infinita prosperidade. Ele está dizendo que a vida dele melhorou muito. O que mais? Vamos ver aqui outro. Ah, tá. Aqui. Aqui a outra. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eliane, eu ouço todos os dias suas lives. Gratidão. As lives gravadas. Porque muitas vezes ela não consegue estar presente. Meu testemunho é. Eu ia pagar 2.320 numa cirurgia. Para diminuir o grau do meu olho. No particular, Eliane. Agora o SUS me chamou. E eu vou fazer a cirurgia gratuita. Ah, que coisa linda. Não pagarei nada. Eliane, eu sou a Jussara de São Paulo. Ah, pó de ouro no ar. Olha que linda, que maravilhosa. Que bom. Estou feliz, Jussara, por você. E por todo mundo aqui do canal. Deixa eu ver se eu consigo ler mais algum aqui. Aqui. É a Maria. A Maria falou o seguinte. Eliane, bom dia. Venho aqui para lhe agradecer. Porque depois que eu comecei a fazer o puxão do dinheiro. Minha vida melhorou muito. Gente, eu não vou mais nem ler. Porque tem muita coisa aqui que não, sabe. Que se não eu vou passar o vídeo todo lendo milagres. Mas e aí? Como você está? Gostaram da minha blusa brilhosa? Amores, vamos lá. Vamos fazer o puxão. Você já sabe fazer o puxão? Sabe ou não sabe? Se você não sabe, vamos fazer agora juntos. Juntos e misturados. Você está pronto para fazer? Vamos fazer. Todo dia você vai fazer o puxão de energia do dinheiro. Que é do axis consciousness. Tá? Então vamos lá. Vamos conectar o teu corpo mágico. Conecta o teu corpo. Se conecte aí ao teu corpo. Do alto da cabeça à ponta dos pés. Se conecte ao teu corpo. E fala, bom dia corpo. Bom dia corpo. Que bom estarmos juntos mais um dia. Toca aqui, ó. Aqui é o teu timo. Bom dia corpo. Bom dia corpo. Que bom estarmos juntos mais um dia. Aí você começa com o mantra de axis. Tudo vem a mim com facilidade. Alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade. Alegria e glória. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Você toca direitinho aqui no teu timo. Com leves batidinhas, tá? Meus amores. Eu não posso tocar por causa do microfone. Então, eu só vou fazer assim. Mas você dá pequenas batidinhas aqui. Que é super importante você dar essas batidinhas. Aí você fala assim, ó. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. E aqui, você já cumprimentou seu corpo. Já falou o mantra do axis. E aqui tem uma bola de energia dourada. E aí você fala que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, mistérios e milagres. Eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a versão mais grandiosa de mim. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, mistérios e milagres. Eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a versão mais grandiosa de mim. Você vê que cada puxão, ele tem um comando diferente do anterior. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágica e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser para acessarmos a versão mais grandiosa de mim. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Que energia, espaço, consciência, escolha. Eu e o meu corpo podemos ser para termos mais dinheiro, mais saúde, mais amor. Você que busca um amor e acha que o puxão de energia é só para o dinheiro. Mas é para o amor, é para a saúde também. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, mistérios e milagres. Eu e o meu corpo podemos ser para termos mais dinheiro, mais saúde, mais amor. Essas são as perguntas mágicas que você faz para o universo. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Moléculas desse corpo expandam-se. Moléculas desse corpo expandindo, 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 expandindo. Expanda por todo o teu bairro. Expanda por toda a tua cidade. Expanda por todo o teu país. Expandindo, expandindo, expandindo. E tudo que não permite isso eu destruo, descrio e revogo agora. Vamos puxar energia? Puxando energia, puxando energia lá de Dubai, das riquezas de Dubai. Puxar energia é somente você falar puxando energia daquilo que você deseja. Eu puxo energia agora de Dubai. Dubai, puxando energia de Dubai, puxando energia das joalherias. Puxando energia das grandes joalherias do mundo. Eu vou puxar energia das joalherias do mundo. Onde tem ouro, prata e pedras preciosas. Puxando tudo aquilo ali para o teu corpo lindo. Vamos lá? Corpo, quais receitas, quais fluxos de dinheiro? Eu não estou percebendo. Que se eu perceber, muda toda a minha vida. Agora eu vou puxar energia, sabe de onde? Da Amazônia. Das riquezas da Amazônia. Você sabe que o mundo, o mundo todo está de olho na Amazônia. Não é à toa. Porque lá deve ter muita riqueza, muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Muitas pedras preciosas e outras coisas mais. Então eu vou puxar energia da Amazônia para o meu corpo. Puxando energia, puxando energia, puxando energia. O que se requer, você vai perguntar. O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? E está a bolona de energia dourada aqui. Você entra na bola de energia. Entra na bola de energia. Entra agora. E veja o seu corpo todo dourado. Todo dourado, todo dourado, todo dourado. Do alto da cabeça, as pontas dos pés, tudo dourado. Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, meu amigo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Dinheiro, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Eu estou com todas as barreiras baixas. Aguardando você. Corpo, puxa energia do dinheiro até quando eu esquecer. Continue puxando a energia. Baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Eu baixo a barreira para todos os julgamentos. Se o julgamento for seu, eu fico cada vez mais rica. 20 mil reais na minha conta para cada julgamento. Se o julgamento for meu, eu te pago 10 mil e está tudo bem. Tá? Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Canta, amor. Canta aí. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E veja o dinheiro entrando. Entrando aqui na tua cabeça. Entrando aqui no teu peito. Entrando aqui do lado esquerdo. Do lado direito. Atrás e acima. O dinheiro entrando de todos os lados. De que você nunca imaginou. Frente, trás, tudo. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. 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 Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Corpo, como eu posso me sentir mais capacitada hoje? Corpo, como eu posso me sentir mais inteligente hoje? Universo, como eu posso me sentir mais segura, mais confiante hoje? O que se requer para eu criar uma vida cheia de prosperidade? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios Eu e o meu corpo podemos ser para termos mais dinheiro, mais saúde e mais amor Universo, o que eu sei que ninguém mais sabe? O universo, o que eu sei que ninguém mais sabe? Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Corpo, como eu posso criar o máximo de dinheiro possível? Corpo, como eu posso criar o máximo de dinheiro possível? Meu bem, faça essa pergunta Essa pergunta, não busque resposta Faça a pergunta que o universo vai te entregar O universo, ele tem pressa de te entregar as coisas que você deseja Então, pergunte Como eu posso criar o máximo de dinheiro possível? O que eu posso ter, fazer para ter mais dinheiro? O que eu posso fazer e ter, fazer para ter mais dinheiro? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? O universo, o que eu posso fazer para mudar toda a minha vida? O universo, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Mas mudar a vida para algo melhor, grandioso, maravilhoso, glorioso? O que eu posso limpar para ter mais dinheiro? Mais saúde, mais saúde, mais amor O universo, qual é o caminho? Me mostra o caminho, por favor Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem 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 Dinheiro vem, dinheiro vem Amigo, eu recebo você de todas as formas. Eu recebo você doado. Eu recebo você achado. Eu recebo você em cartão. Eu recebo você em cheque. Eu recebo você em herança. Eu recebo você em vendas de imóveis. Sim, eu recebo você através de vendas de imóveis. Eu aceito vender aqueles imóveis. Eu aceito. Dinheiro, eu recebo você em ouro, prata e pedras preciosas. Dinheiro, eu recebo você em euro. Eu recebo você em paudes. Dinheiro, eu recebo você em dólar. Dinheiro, eu recebo você em franco. Franco suíço. Eu recebo você em libra. Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro, eu recebo você em pix. Eu recebo você em desconto. Eu recebo você em presentes. Dinheiro, eu recebo você através de alunos pagantes. Sim, dinheiro. Eu recebo você através de alunos pagantes. Com o maior prazer. Dinheiro, eu recebo você através do meu trabalho honesto. Que muda vidas. Sim, dinheiro. Eu recebo você através de prêmios de loteria. Eu recebo você na Mega Sena. Eu recebo você na Loto Fácil. Eu recebo você na Quina. Eu recebo você na Euro Milhões. Dinheiro, eu recebo você na Toto Loto. Eu recebo você na Loteria do meu país. Dinheiro, eu recebo você de todas as formas. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E finalizo com o Mantra de Axe. Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória E tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Está feito, meus amores Está feito Faça no mínimo 21 dias E vai me contando o resultado aqui, tá bom? Um beijo no coração E até sempre